Olá meninas e meninos tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui nesse canal meninas eu espero que vocês gostem já vai dando like de vocês aí curte comente compartilhe com seus amigos e amigas você que ainda não é inscrito está esperando o que meninas para fazer parte da minha família para fazer parte desse canal vem menina só tá faltando você aqui nesse canal tá bom então é isso aí meninas eu espero que vocês me acompanhe aí até o finalzinho desse vídeo meninas e que vocês venham gostar que venha servir algo de inspiração para vocês não mudou nada ainda meninas mas tá tudo limpinho organizado e é essa é a nossa vida né meninas é realmente eu mostro que é a minha vida não tem como mostrar algo que não seja menino mostrar realidade aqui nessa casa tá bom então é isso aí meninas vamos fazer o bem sempre não importa quem meninas quando a gente faz o bem para alguém a gente recebe que bem dobro meninas então vamos desejar o bem para as pessoas quando nós desejamos o bem meninas nós atraímos coisas boas coisas positivas para nossa vida meninas e tudo começa a dar certo então é isso aí meninas eu espero que esse vídeo sirva de inspiração para todas vocês aí do outro lado tá bom então é isso aí meninas nunca desista do sonho de vocês ainda que o sonho de vocês sejam pequenos ou sejam muito grande nunca desista do sonho de vocês meninas insistam sempre desistir jamais tá bom meninas e eu vou ver se agora começa a mandar dois vídeos pelo menos na semana para vocês tá bom meninas vou tentar não vou prometer mas eu vou tentar mandar pelo menos dois vídeos por semana para vocês de culinária de alguma coisa meninas eu não sei mas ficam aí ligadinhos tá bom meninas então é isso eu espero que vocês gostem grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo meninas olha que delícia fiz um cuscuz delicioso depois coloquei mussarela em cima e fechei desliguei olha isso que delícia meninas estão servidas meninas eu dei uma limpada aqui em cima só não mostrei para vocês mas eu passei pano nas prateleiras tudo deu uma organizada nos temperos ali coloquei tudo assim ó deixei essa cesta para colocar biscoito bolachas coisas aberta então ficou assim meninas e não tinha muita poeira meninas eu aqui não entra muita poeira que não entra muita poeira tinha bem pouquinho olha então eu organizei dei uma arrumadinha nessa cesta que eu coloquei as minhas sementes né dentro dela ali são os papel fio em papel mateiga papel alumínio essas coisas então ficou assim meninas então assim meninas a minha batedeira eu joguei fora ela parou de funcionar e tá bem velhinha eu já peguei já dei fim já coloquei dentro do lixo então ficou assim tudo limpinho tudo tudo organizado os armários também aqui eu organizei tudo então ficou tudo limpinho então aqui ficou em ordem graças a deus olha as cadeiras meninas estão molhadas ainda ó eu passei aquela misturinha que você já conhece limpei todas elas agora eu vou limpar o sofá misturinha já tá lá no sofá vou limpar ó limpei ó limpei todas elas tá bem molhadas tava bem suja então já limpei tudo graças a deus tudo em ordem meninas aqui aqui na sala de jantar e agora eu vou limpar o sofá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui do lado também, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele fez todos os rodapés, mas olha, já finalizou todos os rodapés, agora só falta rejuntar. Mas rejuntar é de boa, né, meninas? Duro mesmo é fazer, né? Então é isso, meninas. Aí ficou assim tudo limpinho, que delícia, né? Meninas, aqui também, ó, eu joguei água todinha aqui, se vocês verem a cor que saiu dos tijolinhos, meninas, saiu tão sujo, ó, tá molhado ainda, ó. Eu taquei água, mas correu da cor como se fosse em barro, mas não é de cortar piso, né? Uma cor vermelha, uma cor de poeira. Mas ficou bem limpinho, meninas. Agora sim, a gente respira, não tem cheiro de pó. Mas ainda vai fazer uma sujeirinha, que ele vai terminar aqui, ó, essa semana ele já vai fechar, terminar tudo e rebocar aquela parede ali, deixar tudo em ordem, tirar essas madeiras, vai tirar tudo. Aí vai ficar legal, meninas, mas é devagar, que ele já saiu pra resolver as coisas dele, não para, é isso aí. Aqui tá aberto o portão, porque eu lavei aqui fora, eu joguei água aqui, lavei aqui fora todinha, olha que sol delicioso. Tem o lavei aqui, tá tudo limpinho. Já coloquei o lixo na rua também, que o lixeiro vai passar. Então é isso, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Prontinho, meninas. Acabei de faxinar esse banheiro do meu filho. Lavei ele todinho, essa parede. Meninas, não sei se deu pra vocês verem, mas caiu barro. Não parecia que tinha barro, porque eu já tinha limpado quando colocou as pias, mas caiu o barro vermelho, principalmente essa parede aqui, ó. Mas ficou bem limpinho, eu lavei todas elas. Lavei o box também, ó, com aquela misturinha com vinagre de álcool. Ficou bem limpinho. Lavei aqui a pia com a mesma misturinha. Lavei tudo ela. Então, é simplesinho, meninas. A torneira ficou assim, ó, ficou boa, meninas. Dá pra aguentar um bom tempo. Quando eu puder, eu troco. Então, é assim, ó. Eu deixei assim, porque eu não tenho... Não comprei nada ainda pra colocar as escovas dele, mas quando eu comprar, eu mostro pra vocês. Mas ficou assim, super limpinho. Coloquei o cesto de roupa dele ali de baixo. Então, é isso, meninas. Aqui, ó, eu coloquei esse quadrinho. Coloquei dois livros aqui que ele gosta muito de ler. Aí, o papel higiênico eu coloquei ali. Então, foi assim que ficou, meninas. Ficou bem simplesinho, mas tá tudo bem limpinho. Olha só esse quadrinho. Foi minha cunhada Beatriz que me deu. Na estação própria, farei descer chuva. Haverá chuvas de bênção. Maravilhoso, né, meninas? Então, eu vou deixar esse quadrinho aqui. Achei, ficou super bonitinho. Então, é assim, meninas. Não comprei nenhum jogo de tapete pra pôr. Quando eu comprar, eu mostro pra vocês. Mas, por enquanto, vai ficar assim, meninas. O importante é tá tudo limpinho, cheirosinho. Então, é isso, meninas. Primeiro banheiro, já lavei. Meninas, pronto. Aqui, eu já dei uma limpada. Coloquei esse tapete aqui. Já dei uma limpada nesse corredor também. Dei uma passada de pano. E aqui, eu dei uma passada de pano. Só pra tirar a poeira mesmo, ó. Só pra tirar aquela poeirona. Então, ficou assim, meninas. Tudo limpinho. Tudo ok. Então, assim que ficou, meninas. Tá tudo limpinho. Agora, eu vou descer que o Gustavo acordou. Vou deixar o tripé aqui, ó. Aí, coloquei o balde lá no meu quarto. Que depois eu vou, assim que der, eu faxino lá. Agora, eu vou descer, meninas. Que ele tá lá na sala. E ele já acordou. Já até saiu do lugar. Oi! 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 Prontinho, mais um banheiro faxinado nessa casa, meninas. Bem lavadinho. Lavei todos os azulejos. Olha como ficou tudo limpinho. Meninas, eu gosto quando eu lavo os azulejos. Porque dá um brilho. Ele dá um brilho. É maravilhoso. Que é super diferente de quando a gente limpa, né, meninas. Olha, aqui tá do mesmo jeitinho. Eu só lavei. Coloquei tudo no mesmo lugar. Tá do jeitinho que tava. Não mudou nada. Não comprei nada. De diferente. Tá do mesmo jeito, viu, meninas. Aqui essa toalha eu coloquei a mesma. Eu só lavei ela. Deixei ela aqui mesmo. Aqui tá a toalha do Gustavo. Porque eu uso pra dar banho nele aqui dentro. Que eu lavei tudo. O box. Que agora eu uso muito pra dar banho no Gustavo aqui, né, meninas. E eu coloquei esse... Eu ganhei ele da minha irmã. Então, eu vou tentar desfraudar o Gustavo. Ele tá com um ano e dois meses. Eu vou tentar ver se eu consigo, meninas. Desfraudar ele. Apesar de todos os meus filhos, com um ano e meio, já saíram todos das fraldas, né? Os três. Agora, vamos ver se eu consigo. Gustavo, ele tá com um ano e dois meses. Vamos ver se eu consigo, meninas. Então, é isso. Aqui eu coloquei esse... Dois passarinhos meus aqui. Só pra não ficar vazio, né, meninas. Senão fica muito feio. Aí, o papel higiênico que eu coloquei ali, meninas, até eu comprar uma pecinha pra mim por aqui, ó. Aí, eu vou colocar ele aqui de baixo, ó. Tá bom? Mas, por enquanto, vai ficar ali mesmo. Ali, eu vou já abastecer de papel higiênico, que tá tudo lá em cima. Então, assim que ficou, meninas. Tá tudo limpinho, tá cheirosinho, delicioso. Graças a Deus, meninas. Mais um banheiro finalizado nessa casa de faxina, né? Meninas, ignore o barulho. Gustavo tá aqui assistindo, ó. Às vezes me linguida. Então, tá aí esse barulho. Saiu, acho que até no vídeo esse barulho, meninas. Olha ele aqui. Ele já almoçou, agora mamou. Né, meu amor? Oi? Oi, você está bem? Ele tá gripadinho, meninas. Tô dando um xaropinho pra ele. Onde ele jogou o TT? Então, é isso, meninas. Agora, eu vou sentar aqui um pouquinho com o Gustavo. Dar uma descansadinha. Aí, daqui a pouco, eu continuo, meninas. Aí, depois, eu vou dar uma organizada no meu banheiro lá em cima. Meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que nem eu falei com vocês, que ele não colocou ainda o azulejo na parede, viu? Por isso que eu não gravei faxinando, nada. Mas tá tudo bem limpinho aqui dentro, ó. Tudo arrumadinho. Aí, hoje, eu dei mais uma organizada no banheiro. Mais uma limpada, que eu gosto dele bem limpinho. Então, é isso, meninas. Está tudo limpinho. Troquei as toalhas de rosto também. As toalhas de banho. Coloquei tudo. Está tudo limpinho. Então, é isso. Aqui na pia, eu preciso comprar um joguinho pra colocar a escova de dente, as coisas. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. E aqui, eu tenho dois copinhos desse. Um eu coloquei no banheiro do meu filho. Com as escovas dele, o outro eu coloquei aqui. Então, por enquanto, vai ficar assim, tá, meninas? Mas, quando eu comprar, eu mostro pra vocês. Eu vou comprar um pra mim, pro meu filho e um pra pôr lá embaixo. Bem bonitinho. Ficou tudo limpinho. Está tudo ok. Graças a Deus. Tudo em ordem. Agora, aqui também, meninas. Eu já limpei tudo. Está bem limpinho. Dei essa manutenção no meu quarto. Limpei debaixo da cama. Tudo. Troquei roupa de cama também. Isso daqui é umas roupas que eu vou passar agora pra guardar. Então, é isso, meninas. Aqui, dentro do berço, está o aparelho de inalação que eu estou fazendo no Gustavo. Então, assim. Mas, está tudo limpo. Eu só não troquei roupa de berço. Porque o Gustavo nem dormiu aqui. Está tudo limpinho. Mas, aqui, está tudo ok. Eu limpei bem o chão. Está tudo organizadinho, meninas. Tudo limpinho, ó. Eu preciso fazer uma faxina dentro desse guarda-roupa. Preciso pegar ele uma hora, fazer uma boa faxina. Mas, aqui, está assim. Tudo limpinho. Tudo bem gostoso, meninas. Aqui fora, está tudo em ordem. Limpei tudo também. Os tapetes eu preciso colocar no lugar. Eu coloquei, eu chacoalhei, coloquei pra tomar um sol. Aqui no chão está tudo limpinho. Aqui também eu limpei tudo. Meninas, a pombinha, ela, quando teve uma vez, acho que já uns dois vídeos atrás, eu mostrei pra vocês, né? Estava já o filhote. Aí, o filhote foi embora. No dia seguinte que eu mostrei pra vocês, ele foi embora. Aí, meninas, passou duas semanas. A pombinha voltou pra botar. Olha isso, eu não sei se está dando pra vocês verem. Duas semanas passou, ela voltou pra botar, meninas. Olha isso, eu nem acreditei. Ela já está no mim novamente. Eu nem acreditei. Muito rápido, meninas. Vamos ver quantas vezes ela vai botar nesse ano. Olha o tempinho aqui, que delícia, né, meninas? No começo do vídeo, eu mostrei pra vocês uma chuva maravilhosa, 5 horas da manhã. Meninas, eu amei. Eu tive que vir gravar. Eu acordei pra fazer o TT do Gustavo. Quando eu vi essa chuva, estava maravilhosa. Aí, eu vim e gravei pra vocês. Agora, hoje, olha que tempo mais lindo. Que dia maravilhoso que está, meninas. Aí, o dia está maravilhoso. Está maravilhoso. O sol está lindíssimo. Olha isso. Olha, meninas. Está lindíssimo o sol, gente. Maravilhoso. Então, é isso, meninas. Olha, chega a estar azul. Está lindo, né? Então, é isso, meninas. Agora, eu vou passar uma roupa. Já pra guardar. Tem umas camisas no varal que eu vou pegar pra passar também. Deixar tudo organizadinho. Então, é isso, meninas. Então, por hoje é só. Meninas, vou fazer uma panqueca. Olha, eu coloquei aqui azeite, alho, carne moída. Coloquei coentro seco, né? Em folhinha. Coloquei tempero baiano. Tempero dedo guedes. E agora, eu vou colocar um pouco de sal. Eu vou refogar. Eu vou pôr cebola. Vou refogar e depois eu vou rechear as panquecas. Delícia, né, meninas? Eu estou com vontade de comer panqueca. Acredito. Tem verdade. Faz tanto tempo que eu não falo. Meninas, eu vou colocar aqui no liquidificador. Uma xícara de leite. Um ovo. Vou pegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, um ovo. Uma picadinha de sal. Minas, eu vou pôr um temperinho baiano. Fica uma delícia. Meia xícara de farinha de trigo. Meia xícara de farinha de trigo. Um pouco de azeite. Azeite é despejo, viu? E eu vou bater aqui na dispensa. Meninas, agora eu vou untar essa frigideirinha. Olha, eu já bati essa panquequinha, olha. Fica bem levinha, viu, meninas? Não é panqueta grossa não, bem levinha. Eu vou fazer todas elas. Aí depois, quando eu for montar, eu já mostro pra vocês. O molho já tá aqui quase pronto. A carnívida também já está pronta, ó. Bem gostosinha. Já vou ligar o molho. Minha, essa frigideira é tão boa. Olha, solta todinha. Olha que maravilha, solta pequenininha. Vou terminar aqui, meninas. Aí eu já mostro pra vocês, tá bom? Deixa eu só terminar, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Aí depois eu já mostro pra vocês. Meninas, já acabei de fazer a última panqueca. Olha como ela fica deliciosa, bem levinha, meninas. Essa massa é uma delícia. E eu faço de cabeça, bem levinha, né? Olha, deu bastante. Olha o tanto de panqueca que deu. Sete. Oito panqueca, meninas. Olha. Deu oito panqueca deliciosa. Essa massa, você pode rechear ela doce também, bem levinha. É uma delícia. Olha, agora você coloca a carne moída. Você pode fazer de frango também, se você quiser. Olha que delicinha. E não fica uma panqueca tão grande, exagerada. É uma panqueca no tamanho normal. Acho que não tá dando pra vocês verem eu enrolar, né, menina? Deixa eu abaixar a câmera aqui. Olha. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso de mais rapidez, então vou pôr no micro-ondas com queijo é rapidinho. Olha a carmoína que sobrou, dá pra mim fazer mais de uma receita de panqueca, viu? Sobrou bastante. Rendi, né menina? Agora eu vou pôr no micro-ondas e eu já mostro pra vocês, que delícia, né? Ó, meninas, olha como que ficou a panqueca. Ó, o queijo derrete, ficou uma delícia. Meninas, olha que delícia. Coloquei duas panquequinhas, três colheres de sopa de arroz, saindo full massa. Olha que delícia. E uma alface estão servidas, meninas. Esse vai ser meu almoço. Que delícia. Meninas, já almoçamos. Olha, das que eu fiz, sobrou três. Eu coloquei nesse tapoera aqui. Olha, eu fiz oito, né? Eu comi duas, meu marido três. Sobrou três. Eu coloquei aqui. Fiz mais uma receita, meninas. Pra mim, utilizar a carne moída e o restante do molho. Olha, ainda sobrou. Mas agora eu vou colocar o molho aqui em cima. E já vou deixar preparado pra janta. Já tem arroz pronto. Então, já tem as panquequinhas, vão ficar prontas pro jantar. Aí, aqui sobrou essa loucinha, eu vou lavar. Isso aqui é um lixinho que eu coloquei nessa cola. Isso aqui é louça que eu já estou guardando. Então, é isso, meninas. Eu já vou organizar aqui, deixar essa cozinha limpinha. Pra finalizar esse vídeo, né, meninas? Prontinho. Já coloquei um queijinho também, ó. Agora eu vou cobrir com esse papel. Prontinho, meninas. Louça lavada, pia limpa. Tudo organizado por aqui. Graças a Deus. Fogão também tudo limpinho. Já guardei as comidas na geladeira. Já comida pra janta, meninas. Não vou precisar me preocupar com a janta hoje. Graças a Deus. Eu só vou fazer uma saladinha. Por aqui tá tudo ok, meninas. Só faltou guardar essas xícaras. Mas é isso aí. Aqui tá tudo limpinho, tudo ok. Então, é isso aí, meninas. O Gustavo tá dormindo. O sol tá maravilhoso. Então, é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!